Duas garotas de programa se agrediram durante discussão em um bar na região do Zero Quilômetro, em Bazaquil. As agressões foram marcadas por muitas ameaças de morte. Tapa daqui, taza! Luiz Vieira explica tudo. Discussão e agressões marcaram esta noite de domingo na região do Zero Quilômetro, aqui em Várzea Grande. Duas garotas de programa se desentenderam. Foi passado pelo cióspede, no Oba-Oba, ali no Zero, na região do Zero, estava essa desinteligência entre essas duas mulheres. Ao chegar no local, foi deparada essa situação aí. As duas já tinham parado de brigar e a vítima, a Daniele, veio informar que a Bruna, que é o nome que ela falou, que a mesma se recusou a passar pra gente, falou que tentou agredir a mesma por ciúmes de outra colega, que foi cumprimentar ela. Que as duas tinham combinado pra ir pra uma festa e, depois de cumprimentar outra colega, ela começou a fazer essas agressões aí e entraram em vias de fato, onde a Bruna aí estava machucada aí, tanto com o pé cortado, que tinha garrafas quebradas no chão, né, e ela com a cabeça machucada. E depois dessa situação ainda foi na hora da condução, chegou o apoio da Papa Mike também, da Polícia Militar, da Força Tática, mas como a Gêmea chegou primeiro no local, fez essa condução aí, aqui pra central de Fragrantes. A Bruna, que agrediu a Daniele, no deslocamento aí pra cá, na entrada da viatura, começou também já a discutir com as outras meninas que estavam lá no Oba-Oba, né. Segundo as outras, que elas estavam atrapalhando o trabalho delas lá na região ali. Uma delas, durante o trajeto, deu bastante trabalho para a equipe da Guarda Municipal, chegou aqui até a delegacia bastante alterada, é a principal envolvida, que seria a agressora, que teria começado toda essa desavença pelo local. Tanto lá, como aqui, ela fez esse mesmo show, né, agressividade, sempre querendo acusar os policiais sobre essa situação. Se a mesma que está transtornada, provavelmente deve ter ingerido bebida alcoólica ou algum tipo de droga, que está muito agressiva aí, né, agressiva aí, acusando os guardas aí, os policiais aí. E é sempre ameaçando a Daniela, né, que é a vítima aí. Até ameaçou de morte mesmo. É isso que chama atenção, porque, é claro, uma ocorrência de lesão corporal, daqui a pouco vão estar já de volta à rua, e essas ameaças são bastante fortes aí de uma com a outra, né, principalmente da Bruna, em relação à outra que foi agredida. Positivo, positivo. Esse é o medo da Daniela, que é a vítima aí, que está com esse suspeito aí, com esse medo, depois ela tentar fazer a contravida dela, né, tentar contra a vida. Que é essa mesmo aí, Daniela, que tem filho para criar e teme essa situação aí, dessa Bruna aí, procura ela depois para fazer algum mal. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Tarcísio Novaes, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.